Cuidado com o torão, tia, da pimenta de fio. Ó, o torão tá bem por aqui, ó. Aí dele, ó. E mais no fundo, tu já procurou, hein? Bem no fundo desse lado aqui, é o que que tava mais. Aqui não deu pra me tirar, não. Tira o da Ramon, não. E porra, eu... Não tem mais nada, não. Cuidado. Manda esse ladinho aqui. Olha aí, a raiva. Tá bom, Deus. Olha, muito gengibre. Eu fiquei morto, hein? Tira aí, ó, pra enganar a minha mão pro bicho. O bicho na terra queigou, comei isso. É que tem formiga. Parece um bicho que queigou, que tá ardendo. Não é hortiga, não? E tem um fio aí? Sim, é um pedacinho. Poxa, eu me deram isso daí, bicho morder. Tem algo, tem? Acho que sim. Eita, Tito, ele tá em vidro. Aí eu vou cortar. Agora, ó. Tira aí e coloca. Os que tem galinha, eu só deixo, só lavo. Que eu vou ver se eu canto. Os aqui, ó. Tem que eu não coma. Mas só vim pegar, porque eu tava com medo de não ter. Tem que plantar cada vez, tava com medo de não ter. Tem que envelhecer, mas... Mas... Vou cortar que... Esses aqui eles tem que envelhecer mais, pra ficar mais durinho, né? É. Vai ser afilote ainda. Eles são bem molinhos, hein? Que é bem... É porque é 11 meses. Me me deu um que é... É porque aquele que vende no mercado é 11 meses, né? Que é o crescimento pra comércio. Só que como eu tiro, eu tiro... Eu tiro só um pedacinho, eu vou... Quando eu tiro da terra, eu vou tirando e tiro só um pedacinho. Vai pôr na comida, ó. Olha, na comida não dá certo, não. Dá certo, fica bem gostoso. A gente ficou com o mofistão, eu deixo só comer ele mesmo. Olha as minhoquinhas. Vem que as minhas estão andando, ó. Filhotinho. Aí, ó. Olha aí, ó. Aqui, ó. Olha aí, tá a filhotinha aí, ó. Andando bem aqui, ó. Aí, ó. Tá lendo, né? É, eu vou precisar ver que eu me mordeiro. Vai andando molinho, ó. Achei essa daquela da velha, ó. Que eu tinha plantado, ó. Pra ficar pequena, porque o vasalim tá com o pimenta biquinho, né? Aí tá. E daí geladinho, planta aqui dentro, não planta nada. Tia, é porque tá com lesma e caracol. Aí eu vou ter que mexer na terra todinha, tirar, né? E botar a casca de ovo, cinza. Aí eu vou ter que mexer na terra todinha fazer a mistura. Pra que a gente serve, não faz nada, não. Bota só o chumbo mesmo normal e pronto. Não, tio. Não, de caracol, caracol, não vai prestar nada. Ele, eu tô dizendo, tem, ele come. Eu planto a semente, quando nasce assim, dois tamanzinhos, ela come, entendeu? Aí o segredo... Não tu vim botou, não, viu? O segredo é botar casca de ovo e cinza. E mexer na terra, que ele não gosta de andar. Aí eu vou fazer. Eu tenho que fazer lá em casa. Aí eu tenho que tirar onde eu tô ali, pra pegar, ou tem uma bacia ali, pra fazer isso. Aí eu tenho que até pegar a folha do seco no quintal. Aí o pés não pudim. Pra não estar novamente.